Vamos lá, gurizada, mais um jogo, Grêmio Novo Horizontino, uma partida que a gente não tem ideia de como vai ser, já começou na verdade, tem quantos minutos aí, Filipeira? Cara, vamos ver, agora é uns 10 minutos, 15 minutos, então a gente não entrou ainda, né, como de prática, como todos os jogos, a gente entrou uns 15, 20 minutos depois, mas é um jogo, cara, muito complicado, porque a gente não sabe, se o Grêmio ganhar, se vai cair alguém, se o Grêmio perder, se vai cair alguém, se vai cair Denis, se vai cair Roger, o que que tu acha, Filipeira? Cara, é o seguinte, é um jogo de merda, porque se o Grêmio ganhar, que beleza, estamos felizes, ficamos com o Roger, se o Grêmio perder, ficamos tristes, mas temos o Renato, Será que temos, né, porque o Vasco tá em cima, será que? Eu acho que também, cara, tipo assim, ó, os vascaínos estão iludidos, mano O Vasco, é o seguinte, nós somos brother, tá, nós somos brother, nós, o Grêmio e o Vasco, a gente é brother, mas, mano, vocês não tem como precisar de pegar o Renato, né, o Renato não vai querer o tipo de vocês, desculpa, ele é gremista É, não tem como, né, numa série B, e o Renato podemos escolher entre o Vasco e o Grêmio, e o Renato ir pro Vasco, acho que não existe Não existe possibilidade Então vamos ver, gurizada, a gente vai tentar entrar agora, tentar não, a gente vai entrar, mano, que é entrar no jogo agora E aí a gente vai, vamos ver como é que tá o Grêmio hoje em campo, mas cara, ação eu não cheguei a ver ainda Cara, transzagueiros, né, Tonhão jogando Tonhão, Bruno Kahneman Nicolás, Edilson, Janesson, Vídeo Edilson Ataque tá como? Meio ataque Janesson, Diego Souza e Biel Janesson, Diego Souza e Biel Tá vazia Pode ver, tá vazia Abre a mochila pra lá, né Tá vazia Gentileza, abre a mochila aí Preciso que tu abra a mochila Eu só brinco, calma Ok, mano Tranquilo, valeu, obrigadão Os papos caropos Tá filmando, tá filmando, tá filmando, tá filmando, tá filmando, tá filmando eles, assim que tratam aqui na arena, né Caralho, é, tomar no cu deles, né, mano Fazer o que, né, mano, fazer o que Não, pegou, abre a mochila, não, aquela mochila, não, tava abrindo a mochila, tá ligado Papo dos caras, mano Só que me faltava, né, velho Enfim, tamo entrando, cuidado, vamo lá Aí, Otávio, ó Cara da remontada, tem que aparecer, tem que falar aí Olha no palpite, faltou desabafo aí hoje Pro jogo do Grêmio Cara, palpite, sem palpite Eu vou seguir na linha sem palpite Desabafo Cara Tá, então vamos lá Tem que sair, tem que sair Denis Abraão, tem que sair Tem que sair essa turma toda, essa corja aí Volta Renato e era isso aí Tudo bem, tu não quer dar um palpite sobre o Grêmio Lula ou Bolsonaro? Tem que sair, tem que sair Tem que sair, tem que sair, né, velho Olha no palpite, tem que sair, né, velho Então tá, então vamos lá Tá bom Té, tén, tén, tén Tén, tén, tén Tén, 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 tén Vamos chegar aqui na areia cruzada, o telão do sul está desligado, não vamos conseguir ver o pulo flagrante, porque está aqui na tela da direita, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, 30, 25 minutos, 20 minutos, 30, 20 minutos, 20 minutos do primeiro tempo, cara, eu acho que uns 10 minutos, uns 10 minutos, cara, se tem 10 minutos é muito, mas é, tem pouca gente hoje, vamos ver o que vai dar no jogo, está 0 a 0 a princípio, depois a gente sabe que está 0 a 0. . . . . . commodity... . 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 Amor verdadeiro Tareiro Locura total Tareiro Pude morrer Tareiro Correio Tareiro Tareiro Aê Vai Vem Pelo amor de Deus Aê 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 25 minutos 0 a 0 ainda O Grêmio de novo Acabou de sair o gol do Grêmio aqui Não gravou a câmera Mas enfim Caralho Eu não sei que vai pro VAR Pra parar do jogo Pra parar do jogo De repente vai pro VAR Aê 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 O COI Aê 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 O que é isso? O Diego! Vamos lá, o merda! Gol 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 Está aí, velho É consciência que faltava Gol Vamos ensadar João do Grêmio vai terminar o meu tempo E o Diego Finalmente Diego Souza 1 a 0 Vai terminar o primeiro tempo agora 3 minutos de acréscimo 1 a 0 Grêmio Gol de pênalti do Diego Souza Finalmente Que pressão Melho Melho Gol 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 Vai tomar no cu Ei, Mamildo Ei, Mamildo Vai tomar no cu Carinha Torcida Para o nosso presidente Romildo O que vai acontecer O que vai acontecer com o time do Grêmio depois do jogo Vai continuar com essa coisa, vai ter mudança, não sabemos Vai continuar com essa coisa Vai se contentar com o 1 a 0 Gol de pênalti Cara Eu acho que vai ser o ano inteiro assim, sofrido desse jeito Infelizmente Essa vai ser a cara do Grêmio o ano inteiro Essa realidade Essa realidade O que nos resta é torcer para subir Tem que subir O Grêmio tem que subir A única coisa que o Grêmio tem é subir Cara, o seguinte É o seguinte Não importa o resultado hoje Volta Renato Portalupe O único Que pode salvar o Grêmio Manda no Grêmio Renato Pode mandar no Grêmio Manda no nutricionista Manda na física Mata em qualquer coisa Mas chama Renato Portalupe Chega nessa bosta 2 a 0 Não tinha gravado antes Mas o Grêmio da Sontente Caro pra caramba Caro pra caramba Mas agora Põe ele É o seguinte Já deixou Fala aí Vamos combinar o seguinte Tá, beleza O Grêmio ganha hoje Mas cara Nós temos que chamar o Renato Portalupe Não importa Ele quer muito Não importa Ele quer muito Eu também quero Porque o cara não adianta Não podemos se iludir Não podemos se iludir Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês Deixa eu até sentar aqui Pra falar uma coisa pra vocês O novo Horizontino Tá, mano, jogando muito o Merco Grêmio Esse resultado aqui Não dá pra se iludir Não dá pra se iludir Vamos superar É ser campeão Vem Eu te dou a vida Tu é aleluia Abre Antes Aproveita Depois Depois A dor Inicial Ela assinou também Meu Os filhos Os filhos Os filhos Olha o grupo de ouvido Eu tava assim ó, eu tava com barriga aí Agora eu tô Cara eu tava com muita fome Eu tava morrendo de fome Comi um cachorro quente, agora eu consigo falar pra vocês melhor Cara Trinta e dois pila Trinta e dois reais Um cachorro quente Quatro salsicha E uma latinha de coca Tá ligado? Aí pessoal, no final do ano você decide quem quer votar Saindo agora Diego Souza pra entrada de Como é que é? Aiksan? Aiksan Aiksan É, cacaroto Alegreia com isso aí Eu meu, tá com esse resultado Fica Roger Fica Roger e não vota Renato Não cara, sai Roger, sai Denis Abraão Meu, porque eu tava falando com o pessoal aqui Isso aí é que nega o chão Isso aí é que nega o chão, não conta É uma ilusão isso aí Porque o Novo Horizontino tá mandando no jogo Pelo amor de Deus, é só eles tocam bola Que fazem jogada Olha, jogada pro Novo Horizontino de novo Esse resultado aqui é bom É bom Mas não dá pra se iludir Isso é obrigação É obrigação, velho É o mínimo Hoje eu tava com uma goleada do Grêmio Então vai ser dois, dois, três no máximo O pessoal tá cobrando O Elias Porque tu falou que ele vai brilhar, ele vai estourar na Série B Hoje será que ele vai fazer gol, mano? Acho que ele vai fazer um gol e ele tá tendo muita pressão jovem, né Jovem atacante Então acho que é isso, cara É só pressão É pressão, nervosismo Bala no pé ele tem Com certeza, cara É porque nós temos um técnico hoje E um técnico que não sabe motivar os jogadores na forma direita Acho que falta isso, né Dar uma segurança pro jogador Exatamente Tem que colocar o jogador na hora certa Que era a coisa que o Renato sempre faz É, exatamente Elias Marão entrando agora No lugar do Biel E Luca Silva entrando no lugar do Thiago Santos Thiago Santos que fez uma jogadaça antes Limpou uns três jogadores ali Mas não resulta em nada, né, obviamente Terruminado o jogo 2x0 pro Grêmio Irmão tomando aí um sufoco Do novo horizontino Errando bastante lá no ataque Mas saímos aí Saímos aí com a vitória E arrecada a torcida Do Grêmio pro presidente Romildo Bolsano Isso, fala agora no meu vídeo Gurizada, estamos saindo da arena agora Meu, esvaziou o negócio Só nós ali, é geral Vamos largar 2x0 pro Grêmio Vamos sair com a vitória E a escadinha tá me matando Tchau, boa noite Ah, velho, meu Deus do céu Um pouquinho de escada já me mata Meu Deus, cara Tô, tô sedentário, mano Vamos lá Vamos largar da arena Com a vitória hoje E comenta aí embaixo, mano O que vocês acham Roger deve sair Renato deve ficar Porque a torcida tá dividida O que o Felipe quer aqui? Fala aí, Felipe Cara, é o seguinte, ó Eu não quero Não pipoca, não pipoca Bola, Renato Ó, a torcida é Renato Bola, Renato Bola, Renato Bola, Renato Bola, Renato Cara, eu quero uma, assim, ó É uma opinião, assim, ó Totalmente sensata Olha ele, ó Mentir, lugar Beleza, meu? Opa! Olha ai, bola! Vamos lá, vamos lá! Vai começar a ter torcida também no Magulha Não é só jornalista Vai ter torcida no Magulha Ou chamaram o Jack e sabiam que é o Mike E aí é com você mano Vai começar a meter 3 por semana Vai ter torcida também Pra pegar o quimilho de vocês Deixa eu achar lá? Ou você? Tá no YouTube, você aí? Tá, meu? Eu te amo muito, mãe Já dá um recado aí, meu. Fora Roger ou fica Roger? É, vem Renato, né? Vem Renato. E vem com a tia gostosa pra sempre. É isso aí. Mano, qualquer pessoa sensata é, tá ligado? Tá, continua fazendo assim que eu tava falando. Não, ele resumiu ali, cara. Qualquer pessoa sensata... Qualquer pessoa sensata é que quer o Renato de volta. Se não quer o Renato de volta, é colorado. É verdade. É isso aí, Guilherme. Você não diz. É a minha opinião também. Tá sempre campeão mundial da Lê Renatora, o Portalupe. Coração fora de apoiar. Com dois golaços de Portalupe. Ganhou pra sempre campeão mundial da Lê Renatora, o Portalupe.